Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeozome, estamos de volta para mais um vídeo Melhores lances né, jogando escudo eu fui o Mardus Pidu, ele é o lado nacional, novo lateral escrito, nasceu 4,299, é brasileiro, ele mete 1,72 e peça 72kg, e o atual como todo mundo tá ligado é o gorilão Toma passada, tem tudo para estar certo, lateral e esquerdo né, provavelmente o Fábio Santos vai se aposentar e se ter tudo certo ele vai se sintonar no Fábio, lateral e esquerdo do Timão né, e é isso, como que vamos em mais uma relação para mostrar os melhores lances dele na temporada 2022 pelo Cruzeiro, é o cabuloso hein Tchau! 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 Tchau!